Aliás, eu não entendo uma coisa. O governo está sempre arrecadando, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais... E sempre diz que não tem dinheiro. Onde é que vai esse dinheiro, deputado? Não, mas a questão do imposto... Você tiver um pouco de paciência, né? Ah, não tem nada. Eu vou explicar pra você. A questão do imposto, propriamente dito, aí que nós temos isso como... O imposto, na verdade, o imposto, Carlota, O imposto, na verdade, o imposto não é nada, porque o imposto nada mais é do que o... Entendeu? Não entendi nada. Ainda bem que eles não cobram o imposto ISB. O que que é ISB? Imposto sobre burrice. Não bastasse agora, o Júlio está chegando. Vamos sair em recesso. Vamos sair de férias. Não, é o... Paras de que, deputado? Peraí, 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 nervoso não, estressa não. É um merecido descanso. Mas descanso, descanso em fazer o quê? Vocês não fazem nada. Você tá pensando que não cansa em não fazer nada? Você tá pensando... Você tá pensando que é brincadeira?